Música Cobri o cimento Com a água do mar Pus na pedra fria uma flor vermelha E a ventania Veio me dizer Essa pétala Nasce todo dia Feito flor vermelha Pra despedalar Quem é essa pétala? Sou eu esse mar? Quem é que me rega de alegria? Vou pra eu poder cantar Quem me vê sorrindo Quem me vê sorrindo Pensa que sou eu Quem brota o que eu sou A pétala Mas a pétala Eu sei agora É o espinho Que a rosa dona Essa pétala Olha aqui dentro E esse morrido E doer Pra despedalar Quem é essa pétala? Sou eu esse mar? Quem é que me rega de alegria? Quem me rega de alegria? Quem me vê sorrindo Quem me vê sorrindo Quem me vê sorrindo Pensa que sou eu Que brota Que eu sou a pétala Mas a pétala Mas a pétala Eu sei agora É o espinho Que a rosa dona Essa pétala Essa pétala Essa pétala Olha aqui dentro Nasci morrendo Pra despedalar Nasci morrendo Nasci morrendo Pra despedalar Nasci morrendo Nasci morrendo Pra despedalar Nasci morrendo Uh, 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 uh Ah, uh, 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 ah Mas se estivesse no trote de espetuar Nesse momento pra despertar Essa música que a gente acabou de tocar É uma canção do Romulo Frois Um grande amigo meu Tá no disco também Eu também gravei umas músicas no disco dele E... Romulo, se alguém conhecer Manda um recado, não deu tempo de ligar